Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou o Fernando Xusca, especialista no cultivo de orquídeas. E estou trazendo para vocês mais um tema que é bem interessante para a gente falar, expor sobre uma situação que uma escrita trouxe aqui para mim. Então ela traz uma dúvida que eu achei muito interessante estar fazendo esse vídeo porque com certeza é uma dúvida de muita gente referente ao tempo de vida de uma orquídea. Ela faz a seguinte pergunta. Bom dia, gostaria de saber se é aconselhável adquirir uma planta como está com bulbos antigos. Ela necessariamente é uma planta mais velha e durará menos ou independe disso? Então ela está querendo adquirir uma planta, só que essa planta tem bulbos velhos e consequentemente ela está preocupada em saber se essa planta está mais perto da morte ou se isso não interfere em nada, pelo fato da planta ter vários bulbos velhos. Então para responder essa pergunta, eu trouxe essa planta aqui, que vocês já viram no vídeo anterior. Essa planta aqui é uma lélia purpurata, uma planta muito bonita de minha coleção. E como a gente pode ver aqui, ela tem os bulbos traseiros já sem folha, bem velhinhos, até um pouco enrugados, amarelinhos, bem diferente dos bulbos da frente. Os bulbos da frente aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver, eles estão bem saudáveis, bonitos. Então essa aqui é uma planta não tão velha, mas vamos pensar no caso como um todo. Imaginando que essa planta aí tenha vários, vários bulbos assim, desfoliados, velhos. Eu adquiro essa planta ou não? Essa planta está mais perto da morte ou não? Então se inscrevam no canal, se não forem inscritos, deixem o joinha de vocês, porque eu estou respondendo essa pergunta agora. Bora lá então para o vídeo. Gente, não tem nada a ver a planta ter bulbos velhos. Não se preocupem porque a planta não está mais perto da morte. A planta, a orquídea em si, ela pode viver aí 100, 200, 300 anos, 500 anos. Não existe necessariamente um catálogo, uma pesquisa assim, da qual é a orquídea que viveu mais. Não existe. Mas a gente sabe, por experiência própria e por leituras, por estudo, por análise, que as orquídeas elas têm uma vida muito, muito grande. Ou seja, muito além do nosso tempo. Uma orquídea pode viver muito mais do que 70, 80 anos, 90 anos, se bem cuidada. No nosso cultivo também, não é só lá na natureza que ela pode passar de 100, 200 anos de vida. Na nossa casa, no nosso cultivo, se ela tiver os cuidados corretos, ela pode viver muito tempo. Porém, é claro, é óbvio que algumas espécies de orquídeas, elas vão descartando a parte de trás e vão priorizando o desenvolvimento da parte da frente. Então, assim, conforme vai saindo um broto novo, a tendência é que aquele broto velho vá sendo descartado com o passar do tempo. Um, dois, três bulbos velhos que estão ali sem folha, que estão amarelando, eles vão sendo descartados com o passar do tempo. Muita gente pensa que é fungo que está atingindo a planta, mas não. É uma coisa natural, porque a planta, ela vai entendendo que aquela parte já está muito sensível e que não tem muito mais função para ela. Sensível a quê? Pode estar sensível ao ataque de pragas, de fungos. Então, ela vai e puxa todos os nutrientes, ela traz de trás da planta, né, da parte dos pseudos bulbos velhos para a frente toda a energia e isso aqui vai murchando, vai amarelando, vai secando e a planta descarta naturalmente. Então, não tem nada a ver uma planta ter bulbos velhos com relação ao tempo que ela pode viver. Não tem nada a ver com isso, gente. Vocês podem comprar a orquídea, até é preferível. Eu recomendo que a orquídea, ela tenha essa reserva de energia aqui atrás para que os brotos novos venham cada vez mais sadios. Olha só, gente, olha aqui, olha o tamanhinho desses bulbos aqui de trás. Aí a planta foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, olha o tamanho desse daqui da frente. E possivelmente isso aqui ainda vai crescer mais. Então, isso aqui é uma reserva de energia para a planta. Uma reserva de nutrientes, de água, de líquidos, que a planta, ela pode utilizar em qualquer momento da vida dela. Então, se ela estiver, por exemplo, passando por um estresse hídrico, faz muito tempo, dois meses, três meses que não chove, claro que não vai morrer a parte da frente da planta. Vai morrer primeiro a parte de trás. Por quê? Porque a planta vai tirar a energia, o líquido, os nutrientes da parte de trás para a frente. Então, ela vai fazer isso. Por quê? Exatamente, por questão de sobrevivência. E então, se você cuidar certinho, além de você ter uma linda tolceira, que pode conter dezenas, centenas de bulbos, você ainda vai ter uma reserva de nutrientes muito boa para os novos brotos, para as novas gerações de brotos ali que virão. Tá certo, gente? Não se preocupem com isso. Tempo de vida da orquídea, como eu falei, pode ser muito grande. Vai depender dos cuidados de vocês. Se eles forem cuidados bons, em que a planta está enraizando bem, está bonito o enraizamento, que a planta está vindo bem, não vai ter problema nenhum com questão de longevidade. Você vai morrer antes e a planta vai ficar. Então, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!